Eu fui longe demais e agora eu tô presa Fiquei perdida Não vi além do que eu colecionei Mas tem algo a mais que é essencial pra mim Um abraço e conversar Ter com quem nadar em todo mar Nada é lindo assim E brincar e perceber que eu conto com você Isso sim é um tesouro pra mim Isso sim é um tesouro pra mim